Bom dia meninos e meninas, eu sou o Vovô Nagô e hoje eu vim apresentar para vocês aqui o Bumba Meu Boi, a capoeira, hoje que se comemora o dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Vocês conhecem o Bumba Meu Boi? Não conhece? Conhece a capoeira? Quem sabe gingar a capoeira E você sabe? Eu vou chamar aqui para tocar sanfona, vou chamar aqui o Sorriso e o Mimoso, e a Catarina e o Pai Francisco. Vem Mimoso! Ó o Mimoso, tá chegando. Vem Mimoso! Ó o Mimoso! Ó o Mimoso! Olê! Olá! Vem Catirina! Cadê a Catirina? Paga logo o boi treminho para o povo agitado. Ó a Catirina chegou, vai dançar, tá dançando. Ó a Catirina! Vamos chamar o Pai Francisco! Ó o Pai Francisco chegou! Vem! Pai Francisco! Ó o Pai Francisco! Chegou! É na brincadeira alegre que não pode acabar! Isso! Ó! Olê! Olá! Com vocês, hein? Hoje é mania! Ô! Hum! Opa! Palma pro Pai Francisco! Pai Francisco! Ei! Ele que é o maior mestre de capoeira de todos os tempos, vou chamar ele, o mestre Zulu, pra gingar aqui na TV UEM de Maringá, junto com vocês que estão aí em casa, ó! Na palma da mão pra gingar com o mestre! Ó o mestre chegando! Eu vou gingar com o mestre agora, hein? Na palma da mão! Vamos lá, mestre! Com vocês! Na palma da mão! Ae, ou, 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 Oi, esse foi o Mestre Zulu. Muito obrigado, Mestre Zulu. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau para vocês. Tchau, criança. Tchau.